Pessoal, pessoal, por favor, vocês precisam me ajudar a fugir daqui, os impostores do Among Us me prenderam nessa prisão E eu só vou sair se você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Então, por favor, deixa o like e se inscreve no canal rapidão pra me ajudar É, muito obrigado, pessoal, vocês conseguiram me salvar, agora vamos lá pro vídeo Nada a ver, nada a ver, eu já sabia que você era impostor, eu sempre soube, eu sempre soube Noyla, a gente apostou, quem fosse o perdedor no Among Us iria ter que passar pela prisão do Among Us Então, como eu era impostor e você não descobriu, você, eu não me injetou na nave Agora você vai ter que entrar na nave do que eu queria, que é a prisão do Among Us Pode entrar, vai, 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 pode entrar Tá bom, mas você vai me soltar depois, porque é só uma brincadeira, né? Não, só se você conseguir sair, senão você vai ter que ficar aí pelo menos um mês Um mês, mas um mês é tempo demais Mas então você vai saber se é isso, senão você se lascou Mas tem coisa legal pra fazer aqui? Porque se tiver coisa legal, eu fico aqui até dois anos Sobe aqui, sobe a escada, onde é que você tá indo Tá bom, tudo bem Ué, aqui tem coisas de Among Us, é a prisão do Among Us Tranquei você Hã? Lógico que não, vou, vou, vou Pode pular aí pra dentro, vem, pula aqui pra dentro, vai Pulei A gente apostou e apostado, ó, o que é combinado não é mal, não sei o que lá, esqueci o ditado Mas eu vou abrir pra você Combinado e não sai caro É, isso mesmo, então vai Tá bom Pode entrar, pode fechar agora a portinha Tá, já tô cansado, pode ir pra casa? Claro que não, Noela, você tá achando que é aqui Ó, você gostou da prisão da Among Us? Não Como não? Por que que é tudo vermelho com amarelo? Porque, ai meu Deus, é por isso que você perdeu pra mim, Noela Pelo menos minha caminha é azul Aqui é vermelho com amarelo por conta do Among Us, que a logo do Among Us é essa cor Ah, tem o tripulante vermelho mesmo na logo, eu lembro Exatamente, e Noela é o seguinte, como você perdeu no Among Us, pra você sair da prisão do Among Us, você tem que provar que é um bom jogador Então, você vai ter que provar pra mim, eu vou fazer o teste com você Que teste? Ah, o teste do Among Us Ai, meu Deus do céu, tá bom, como é que é esse teste? Eu quero que você fale pra mim, vamos ver se você vai saber então, pra começar o teste Anota aqui, vou pegar pra você aqui, pera só um momento Anota aqui pra mim o nome de três lugares do Among Us Tá bom, tá bom Vou abrir aqui pra você, ó, tocar em qualquer gracinha, você sabe, né? Não, claro que não, claro que não, tudo bem Deixa eu abrir de novo, com a minha senha, ó Tudo bem, tudo bem Pega aí, ó, pega aqui Ih, rapaz, ficou trancado Livro e feio, ficou trancado Ai! Você vai comprar sem, vamos parar, vamos parar Tá bom, tá bom, parei, nossa, mas não se irrite Coloque aí a sua primeira testa Eu quero que você anote três nomes de lugares do Among Us Tá bom, tô colocando Tá, vamos ver se você vai saber me entregar Prontinho Joga aqui pra mim, joga aqui nesse buraco aqui que eu fiz, ó Pode olhar pra mim Mas o livro passa pela grade, ô Ah, então ainda bem, bom Lê aí Você acaba de aumentar a sua sentença para... Não, não, não Era brincadeira, calma, é brincadeira, tem coisa na segunda página Tem coisa na segunda página, lê lá Ah, ele não leu a coisa da segunda página Ai, que chato Não tem nada na segunda página, Noila Tem sim, tem kkkkkk, risada da sua cara Ah, é? É Tá bom, então Você vai poder, vai parar de graça ou você vai escrever? Tá bom, agora eu escrevo, tá bom Prometo Ih, o tiro não passa pela grade Que pena É, por onde ele passa? Não, não passa não, não passa não, é brincadeira Ah, eu fiquei preso aqui dentro Ih, que besta Agora vai ficar aí, vai ficar aí Ah, tá bom, tá bom, vou entrando, vou entrando Entra pra dentro logo Bom, entrar pra fora não tem como, né? Eu vou ter que... Se você fizer as testes direito, aí eu vou pensar no seu caso, beleza? Tá bom, então Ó, vai Coloca aí o nome que eu pedi, por favor Quem é que é capaz de escrever? Três nomes de lugares do mapa do Among Us Tá bom Tem esse aqui Tem a parte da... Tem também a... Ah, e aí? Prontinho Tá aí, manda pra mim então, deixa eu ver Olha aí Cafeteria elétrica E... Navegação É Entendi, legal Muito bem E aí, passei, posso ir? É Você poderia aí, se não tivesse me zoado na primeira Como você me zoou na primeira Não, ah, mas eu não sabia Mais testes Não, não vai ter como, não vai ter Mais testes, não Vamos lá, então Vamos ver o que eu tenho aqui para Minecraft Para fazer com você Aham Tá bom Noiland, deixa eu ver o que eu tenho pra fazer O quê? Tá bom, Noiland Qual é o nome da task Onde você mexe no computador? Mexe no computador O que você tá fazendo nessa task? Que, como assim? Que eu tenho que mexer no computador? Exatamente Mas qual o computador? E depois você tem que ir para outro computador Numa outra sala E fazer outra coisa no computador também Ah, eu acho que é uma task que você mexe no negocinho Que você tem que fazer o download E o upload E depois download Parece que você está andando estudando Né, seu espertinho? É Eu acho que é isso, não é? Tá bom Então vamos ver se você estava estudando Para uma coisa aqui, ó Que eu quero ver se você vai ser bom, hein? Quero ver se você vai ser bom O que é isso aí? Nada Ai, meu Deus Você já tá inventando moda Não tô inventando nada, Noiland Fica quieto Tá bom, então Vamos ver se você é tão bom no Among Us Quanto você é no PKX, no Minecraft Porque se você for bom no Minecraft como é no Among Us Você vai ser muito ruim no Minecraft Não, mas eu sou bom nos dois Eu sou bom em todos Eu sou bom no melhor do mundo Você é bom no quê? Em todos Em todos o quê? Jogos do mundo Ah, Noiland Você não é bom em nada, mano Sou sim, seu chato Deixa eu sair daqui Enquanto eu tô fazendo aqui Me diga quatro cores Não, me diga todas as cores que tem de Tripulantes na mão Ah, e você que é graça, né, meu? Não, então me fala seis Seis cores, tá Vermelho, amarelo Verde, azul Ciano Marrom e preto Pronto Ih, você não disse laranja Noiland Ah, mas você não falou que o Prisão fala laranja Ah, não Eu sou o cara que está fazendo sua prisão A minha cor preferida é laranja E você não me fala laranja Tá, é porque eu deixei laranja pro final Pra fechar com chave de ouro Porque laranja é a melhor cor do mundo Uhul Não sei, sei É sério A minha arma não está concordando com isso não, viu? O problema é dela Eu não gosto dela mesmo Ai É brincadeira Eu gosto dela, sim Olha, você faz o parkour aí Enquanto eu vou fazer uma ligação ali Para os donos da Prisão da Mongos Que são os próprios da Mongos, tá? Enquanto eu falo com eles Eu preciso Você vai falar com o impostor? É, eu vou falar com o impostor Porque eu tô pagando aluguel pra ele Pra fazer isso aqui Eu vou lá falar com ele Ah, tá bom Mas o que eu faço? Tá chovendo Hoje você tem que fazer o parkour até o final Vai Tá bom Isso aqui vai ser fácil, galera Alô? Pronto 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 Tá, vou ficar aqui esperando ele agora A senha A senha da prisão É Sim Pera Ele tá falando assim Tá bom É, não Eu não mudei Tá aquela mesmo Aquela mesmo Aquela Um, dois, três, quatro Tá, essa mesmo Deixa eu voltar Deixa eu voltar Tá bom Tá bom, beleza Pode ficar tranquilo Tchau, tchau Tá chovendo Que chuva Batei E aí Você terminou de fazer o parkour? Não Eu nem tentei ainda Eu vou tentar agora Beleza, vai Eu quero ver De primeira, hein Ai Ah, você tá me atrapalhando Não Não, eu não atrapalhei não Ai, não vale Ai, não vale Você caiu Você caiu Você que não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Ah, você tá me atrapalhando Ai, não Ai, não Peraí, parei Pode ir, pode ir, mano Não, peraí Vai 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 Ó, não tô zoando, hein Não tô zoando Não tô zoando Ganhei, ganhei Ganhei Tá bom Agora você pode voltar pra sua prisão Não é, não Porque é a última task Beleza? Tá, a última task Tá Tá A última task É você ficar aí a noite inteira Tá, mano Ah Que chato Tá bom então Tá bom então Eu vou ficar aqui a noite inteira mesmo Tá bom então Tchau Você vai ficar aí a noite inteira? Vou E não vai ter problema? Não Ah, eu tava zoando Mas pra você tudo bem ficar aí mesmo? É, eu fico aqui Aqui não tem problema Aqui é mó legal Eu gostei do que tem cama azul, ó Tem brinquedo Tem certeza, Naila Tem chuveirinho Que não funciona Tem uma chuva Que tá fazendo barulho Você quer ficar aí mesmo? Quero Ah Então tá bom Tem certeza Se não eu vou embora Eu vou deixar você aí É, tá bom Tá bom, Naila Então amanhã eu volto Falou, mano Falou, mano Nois É nois Boa noite Boa noite Ah, até parece Galera Eu só falei que eu queria ficar aqui Porque ele falou a senha E bem alto E eu ouvi Então eu saí a senha Agora eu posso fugir, ó Um, dois, três, quatro Ah, mas que senha difícil Por que que eu faço, na verdade? Por que que eles colocaram a senha tão fácil? Hum Eu sei que eu vou embora daqui logo É por aqui que eu vim É por aqui que eu vou Ai, tá dando uma baita chuva Eu vou embora por aqui logo Ai, será que ele tá aqui me olhando? Ai, tá chovendo Mas eu acho que eu vou embora mesmo assim Corre da prisão do Among Us